Tudo bom, pessoal? Bom, essa semana, na verdade, hoje é terça-feira, com certeza esse vídeo não vai hoje pro ar, ele deve ir um pouco mais pro final da semana, porque eu tenho um outro vídeo que eu já queria colocar pra vocês, que é um vídeo bem bacana, que eu quero falar sobre a questão dos passaportes, muita gente tem perguntado sobre essa história de passaporte, poxa, eu tiro cidadania, não tiro, de onde que eu vou? Eu tenho, eu tenho, vale a pena eu tirar cidadania de um outro país? Eu fiz um vídeo, gravei esse vídeo ontem, então eu vou colocar esse vídeo antes desse daqui, que eu vou falar agora pra vocês, não que seja mais importante, mas é um vídeo interessante também, até o tempo de edição desse, então eu quero hoje, terça-feira, é dia do imigrante, então eu quero dar um parabéns a todos os imigrantes do mundo todo, porque são pessoas que realmente têm uma coragem diferenciada, são pessoas que têm um espírito diferenciado de empreendedorismo, de assumir riscos, de chamar responsabilidades, de aceitar desafios, principalmente desafios em lugares diferentes, que têm tantas pedrinhas no meio do caminho da gente, então eu quero dar um parabéns a todos vocês aí, desejar muita sorte. Bom, vamos lá. Eu vi hoje um artigo que saiu no Jornal Achei, aqui nos Estados Unidos, na verdade saiu no Eletrone, se referindo a uma matéria da UOL, que é uma entrevista dada pelo cônsul Adal, Adal, não, é, Adal Nilsena Ghani, que é o cônsul geral do Brasil e Miami, certo? Ele fala o seguinte, ele se refere à prisão dos brasileiros em aeroportos americanos, tem acontecido isso com uma certa frequência, não estamos falando de mandar de volta para casa, estamos falando de prisão, isso tem se tornado realmente uma preocupação, eu tenho ouvido bastante falar disso, eu não trabalho com isso, eu não mexo com isso, eu só quero comentar essa situação, porque realmente está ficando preocupante, muita gente caindo nessa armadilha, vamos dizer assim, que na verdade não é uma armadilha, é uma armadilha que ela mesma se coloca, então eu quero comentar com ela sobre isso, para que as pessoas evitem cometer esse erro, cometer esse equívoco, cair nessa furada e ter uma dor de cabeça gigantesca, tá? Por isso que eu quis falar sobre isso aqui justamente no dia do imigrante. Bom, o cônsul, ele se manifesta nessa reportagem da UO e fala que muitos brasileiros estão sendo presos nos aeroportos dos Estados Unidos em razão de uma fraude, que seria mentir no formulário de visto com o intuito de obter a aprovação do mesmo. O diplomata queixa-se ainda que muitos brasileiros são detidos sem qualquer agravante criminal, exceto pelo delito imigratório, e diz que o consulado não é informado sobre a transferência de brasileiros presos. Eu vou fazer uma definição para vocês, porque eu entendo que o cônsul está interpretando um pouco errada essa lei. Vamos nos reportar à legislação brasileira para vocês entenderem de uma forma muito simples, tá? Faz tempo que eu não abro um código brasileiro penal, mas pelo que eu me lembro, o estelionato, ele está definido no código penal como obter para si ou para outra invantagem ilícita em detrimento alheio. Algo assim, me perdoem os advogados de plantão que estejam com o código aberto, tá? Bom, obter para si uma vantagem ilícita, obtenção do visto em detrimento alheio. Ou seja, eu menti para conseguir um visto, consequentemente uma possível entrada no país, com intenção diversa daquela que eu realmente tenho. Aí você fala, poxa, mas foi só uma mentirinha para facilitar a aprovação do meu visto de turismo para entrar nos Estados Unidos e levar meu filho na Disney. Bacana. Vamos continuar além da reportagem. O próprio cônsul fala que o Brasil é o terceiro país com mais cidadãos em situação ilegal nos Estados Unidos. casos de vistos em overstay, ou seja, as pessoas entram e não saem. Terceiro, terceiro país. O Brasil só perde para o Canadá e para o México. Gente, Canadá, fronteira de costa a costa com os Estados Unidos. México, fronteira com os Estados Unidos. É muito mais gravoso você ter um país que não tem fronteira, onde as pessoas estão entrando de avião, consequentemente mentindo nos formulários de visto. As pessoas dizem que vêm para cá para passar as férias com o Niken e na verdade elas não vêm, elas vêm para ficar. E não estão nem aí com quantidade de tempo ou status. Elas vêm, ficam e assim permanecem. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante para a comunidade brasileira, na verdade. Não é só pela questão de imigração. Isso é preocupante para a comunidade brasileira. Porque com certeza o número de vistos negados sobe absurdamente. Eles olham para o brasileiro com uma certa cautela. Eles vão olhar agora para o brasileiro, não agora, mas desde que isso tenha acontecido. O documento foi de esses relatórios aqui, foram de 13 de outubro de 2016. Com certeza absoluta a gente vai ter aí uma novidade negativa para os brasileiros. Essa era uma informação. Segunda informação, eu peguei no site, de um site, tem vários aqui que falam sobre preenchimentos de documentos. Eu peguei a DS-160, que é aquela que as pessoas preenchem para pedir o visto de turismo. E onde aponta, eu fui levantar quais foram as mentirinhas mais contadas. Então vamos lá. A primeira é quando eles perguntam o propósito da viagem. Muita gente fala, eu vou a turismo. Não vai a turismo, vai ficar. E essas pessoas, quando elas chegam nos Estados Unidos, elas falam, ó, eu estou indo a turismo. E quando chega aqui nos Estados Unidos, começa a ter confronto de informações. O que você disse no seu... na hora de pedir seu visto é diferente do que você está dizendo ali. Ou as evidências do que você está trazendo dentro da mala. Muita gente traz dentro da mala documento da empresa, currículo, traduzido, certidão de nascimento. Traz aquele monte de documento. Você vai fazer turismo? Você vai ver o Mickey? Na Disney agora, eles estão pedindo certidão de nascimento das crianças? Pra quê? E quando isso é detectado, é caracterizado aí uma diferença muito grande. Consequentemente, fraude na obtenção do documento. Outra coisa que as pessoas mentem bastante é quando eles perguntam aqui se você alguma vez já teve um visto recusado. Ou uma entrada, uma admissão negada dentro dos Estados Unidos. Algumas pessoas colocam que não, que nunca tiveram visto negado, tentam passar dessa forma, acham que estão enganando lá. Na verdade, não. Elas mesmas estão se colocando dentro da Arapuca. Outra coisa que muita gente pergunta é se você tem algum contato nos Estados Unidos, ou se você tem algum parente que reside nos Estados Unidos, amigo. As pessoas colocam que não. Aí quando chegam aqui nos Estados Unidos, verifica-se que isso não é verdade. Que as pessoas não estão indo para o hotel, estão indo para alguns lugares distintos, casas de família ou coisa nesse sentido. Ocupação. Muitas pessoas têm mentido com relação ao emprego. Isso é um absurdo. Porque hoje, eu vou falar com vocês, eu fiz um vídeo já, já está aqui no canal, falando sobre checagem de redes sociais. Eles estão checando redes sociais no Brasil e aqui nos Estados Unidos. WhatsApp, inclusive. Você vem conversando com aquele seu amigo que mora nos Estados Unidos por WhatsApp. na hora que você chega aqui, você vai para a casa de alguém? Não. Você conhece alguém? Não. Bacana. Deixa eu ver sua rede social. Você tem que abrir na hora. Você não tem tempo de mexer em nada. Ele vai simplesmente pegar e falar de estrava. E aí, meu amigo, começa uma série de problemas. Aquele Security and Background Information, que eles falam aqui se você já teve algum problema com drogas, ou algum problema, se você já foi preso, ou como todo mundo coloca, não, 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 não. Então, tem acontecido deles realmente checarem o background da pessoa e verificarem se a pessoa teve algum problema no passado. E eles, isso hoje, é razoavelmente fácil deles acessarem, principalmente de pegar o telefone e ligar para o consulado e descobrir. Então, isso tem sido muito comum. Sem falar em algumas outras coisas, que às vezes as pessoas podem parecer, podem pensar que são coisas bobas, informações bobas, coisinhas que não têm muito sentido, mas que, na verdade, acabam pesando. Ou seja, hoje a coisa não está mais como antes. Muitas pessoas estão voltando. Algumas delas estão tendo problemas até mais sérios. Porque contaram uma mentirinha, prevista, inclusive, no Código Penal brasileiro, para obter uma vantagem ilícita. Porque se a vantagem fosse ilícita, ela não precisaria mentir e nem distorcer a verdade. Bastava ela simplesmente chegar e apresentar a documentação original e verdadeira dela. Então, vamos tomar um pouco mais de cuidado com isso. Eu tenho falado nisso nesses últimos vídeos meus, porque realmente eu tenho visto muita gente passando por apertos aqui. Às vezes, a gente cria uma expectativa em cima de uma situação e tenta adequar a situação àquilo que a gente quer enxergar, e não àquilo que é o real. E aí começa a acontecer uma série de desastres, de uma atrás das outras. Nesses últimos seis meses, eu vi coisas muito chatas acontecer. Lógico que tem coisa boa, ninguém vai. Seria idiotice alguém falar assim, não, 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 aqui está tudo ruim, por favor. Não, não é, não existe isso. Mas eu acho importante alertar as pessoas para que elas se previnam e façam a coisa do caminho correto. Não existe mais dentro dos Estados Unidos aquele sonho americano do aventurismo. Não, eu vou pôr uma mochila nas costas, vou para lá, vou entrar errado, vou continuar, vou ficar trabalhando porque ninguém vai me incomodar. Não é assim, não está sendo mais assim. Estão extremamente restritivos. Quem não tem consciência de que está entrando na casa dos outros e precisa limpar o pé antes de entrar, vai sair. E eles não estão fazendo a menor questão de mandar essas pessoas embora. Hoje, precisa limpar o pé no tapete antes de entrar na casa. Precisa pedir licença e precisa entender que existem regras. algumas delas estão sendo um pouco exageradas. A gente tem visto isso, que está tendo um pouco de exagero. Mas talvez esse exagero esteja vindo em um momento para demonstrar para o mundo inteiro que não é a casa da mãe Joana. Que precisa sim respeitar, entender, compreender que aqui os costumes são diferentes, a forma de agir é diferente, o mercado é diferente. Não tem jeitinho, não dá para agir um jeitinho. Eu digo isso muitas vezes para as pessoas. Antes de você pensar em mudar de país, você precisa primeiro pensar em mudar dentro de você. Sua atitude, a sua compreensão, o seu respeito. Eu vejo muita gente querendo chegar aqui nos Estados Unidos e querer não, eu quero ficar perto da comunidade brasileira. Ué, fica no Brasil, então. Se você quer sair, você quer entrar em outro lugar, você tem que tentar respeitar e se integrar naquela cultura nova. Quanto mais integrado você estiver na cultura, maior é a demonstração de respeito que você tem por aquele país que você está indo. Então, gente, entendam. Esses últimos três, quatro vídeos que eu fiz, de forma alguma, tem o objetivo de querer desmotivar as pessoas. Não é, pelo contrário. Eu quero motivar as pessoas a pensarem, respeitarem e fazerem as coisas de uma forma programada, racional, pensando que existem regras, que as regras têm que ser seguidas e que as coisas devem ser feitas da forma que são as regras da casa. Não adianta você querer entrar na casa de alguém dizendo que você é um missionário de Deus quando, na verdade, você não é. Não adianta você querer chegar na casa de alguém e falar olha, eu sou uma ótima pessoa, eu sou bacana, eu sou legal, eu vou ficar aqui cinco dias na sua casa. E aí, você não fica cinco dias, você fica cinco anos comendo, bebendo, usando da água, usando da luz, usufruindo daquela estrutura daquela casa e você fica ali enfurnado. E quando a pessoa tenta falar para você olha, paga um aluguel aqui então, né? Já que você quer ficar, paga um aluguel. Vão aprender a respeitar as regras que são colocadas na casa dos outros e eu tenho certeza absoluta eu já disse isso para vocês muitas vezes eu tenho uma dívida moral muito grande com esse país eu tenho certeza absoluta que aqueles que vierem bem intencionados vão sentir a mesma dívida moral porque vocês vão ser muito bem recebidos vocês vão ser muito bem tratados e principalmente a família, os filhos de vocês vão ser muito bem tratados se eles aprenderem a respeitar a cultura, a economia, a estrutura que aqui já existe. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.